3, 2, 1. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar aqui a entrevista coletiva do técnico Daí Helma. Pode começar, Vitória. Boa noite, professor. Quais indícios ainda do time te fazem acreditar? Você sempre fala da evolução, mas acreditar que vai melhorar durante o Campeonato Brasileiro? Todos. Eu acho que nós temos evolução, nós temos evolução principalmente na parte defensiva, na parte de competição, na parte de intensidade, de compactação, de organização do time. O que nós precisamos evoluir agora, corrigir e melhorar é a parte final. A finalização é o último passe, a última tabela. Hoje a gente chegou no primeiro tempo com boas situações, mas acabou sofrendo um contra-ataque de uma situação perigosa nossa. Então, evoluímos esse aspecto, competimos com o Grêmio, com o Atlético Mineiro, que são times extremamente experientes. O Grêmio numa fase ótima e fomos lá, fizemos um bom jogo, não tivemos o resultado. Hoje o Atlético Mineiro é uma equipe que não vem de pressão nenhuma, não vem de pressão, que eu digo, de anos anteriores, vem de títulos, joga com total confiança, vários jogadores à disposição, para que possa fazer uma mudança de característica, mudança de ritmo, até de intensidade. Se vocês visualizarem, por exemplo, os jogadores que a gente tem de profundidade, de velocidade, de força, eu não tenho nenhuma disposição. A gente está jogando com meias nas pontas, que traz o jogo para um jogo mais de posse, não é um jogo de profundidade. Hoje, por exemplo, o jogo para mim foi um jogo de transições. Tanto ofensiva quanto defensiva, não foi um jogo de posse, porque na posse o Atlético, no final do primeiro tempo, no segundo tempo, que ficou um pouco mais com a bola, não conseguiu construir nada em relação a isso. Só que as transições, até pela característica dos jogadores, elas têm mais dificuldade. Então, eu acredito, nós evoluímos em vários aspectos e precisamos evoluir em outros aspectos, como esse especificamente que eu te disse da parte final, da parte ofensiva, para que a gente termine melhor a jogada, para que a gente efetive as nossas jogadas. E aí, com certeza, a gente vai dar o salto, vai ficar ainda mais forte. Boa noite, Odair. Odair, você já comentou algumas vezes, falando que o time, no jogo de quarto e domingo, quarto e domingo, ele vai perdendo rendimento, os jogadores pedem 10% de um jogo para o outro. Você acredita que o time tem sentido essa queda pela sequência de jogos? E se você já pensa em talvez poupar algum jogador que tenha uma carga muito grande de jogos, como o Lucas Lima, que jogou todas as partidas, praticamente, para essa partida contra o Botafogo na quarta-feira? O Lucas é um caso específico, né? Os outros jogadores, Dode, talvez seja um caso específico também, a gente vai visualizar essas situações. Mas, poupar só no sentido que, se fizermos uma avaliação dos jogadores, e eles ainda, por exemplo, sexta-feira, os jogadores não tinham recuperado ainda totalmente. Sábado, não tinham recuperado totalmente ainda, por análise, por exame. E aí, eu não pude nem treinar. E, aliás, treinei um time que não jogou, porque aconteceu a situação do Mendonça, que, a toda hora, está acontecendo uma situação. Eu acho que eu consegui repetir uma vez a equipe que foi do jogo do Botafogo para o jogo do Grêmio. E, depois, não. Então, a gente está superando essas dificuldades, evoluímos no aspecto que eu te disse, em termos de organização, de parte defensiva, e precisamos evoluir. Vamos evoluir na parte ofensiva. Vamos crescer, vamos evoluir, vamos trabalhar, claro, com essa dificuldade dos três em três dias, para que a gente consiga esse equilíbrio entre as fases, tanto defensiva quanto ofensiva. Hoje tivemos oportunidades, mas sempre faltou um melhor passe, uma melhor escolha, uma melhor tomada de decisão, e nós vamos evoluir nesse aspecto. E visualizar essa sequência, como é que a gente vai fazer. A gente tem Soteudo de volta para a quarta, tem Mendonça de volta para a quarta, são características de jogadores importantes para um grupo, e visualizar alguns jogadores, qual vai ser a recuperação deles para o próximo jogo. Odair, boa noite. Chamou a atenção, no primeiro tempo, acho que chamou a atenção do estádio inteiro, o lance que o Ângelo foi para o ataque, teve chance para finalizar, ele abdica da finalização para tentar um passe, e a coisa não dá certo, e ali nitidamente ele baixa a cabeça, na sequência o Ângelo vai para a área, numa cobrança de escanteio, parecia uma criança no meio dos adultos. Visivelmente o Ângelo baqueou naquele momento, e chamou a atenção essa situação, você até tentando dar uma motivação para ele, mas ninguém dentro do time, ninguém mostrou um poder de liderança, chegou no menino, abraçou, tentou passar confiança. Falta liderança nesse time do Santos, e como lidar com essa situação do Ângelo, que é notório, é um garoto de 18 anos, e que está sentindo visivelmente a pressão pelo momento que ele vive? Não, não falta liderança, ele teve o apoio no momento que precisava ter o apoio, e essa é uma situação que a gente tem que colocar aqui a discussão, em conversa com vocês todos e com o torcedor. Ele é um jogador promissor, de talento, isso é inegável, mas que está sofrendo com essa cobrança, com essa pressão. Ele tem um aspecto da característica dele a evoluir, a parte de finalização, a parte final, terminar a jogada? Tem, como vários outros jogadores também tem, mas ele é um jovem que está nessa busca dessa evolução, está treinando, está trabalhando para isso, está fazendo trabalhos específicos para evoluir nesse aspecto. Eu ali no lance, nesse lance especificamente, eu acho que ele perdeu um pouco o tempo do passe para o Marcos Leonardo, eu acho que talvez não fosse nem a finalização de direita, era o passe que encaixou já para o Marcos Leonardo, e aí talvez ele tenha perdido um pouquinho de tempo, e aí teve que cortar, e aí quando cortou ficou na dúvida da finalização ou não e perdeu um pouco mais de tempo. São evoluções que a gente tem que buscar individualmente e com o Ângelo, mas ele é um jogador que a gente precisa dar proteção, a gente precisa dar apoio, a gente precisa botar ele no colo, a gente precisa, e ele vai ter isso de mim, do comando ele vai ter, e vai ter de todos os jogadores e tem. Claro que ele também tem que buscar essa evolução, está fazendo isso durante todos os dias e vai crescer, vai crescer, ele tem 18 anos, eu já falei sobre isso, quantas finalizações a menos o Ângelo fez na base? Quantas situações a menos o Ângelo fez antes de dar o salto da base para o profissional? Quantos jogos a menos o Ângelo fez em sair de 16 anos para o profissional? E aí a gente endeusa, porque sai um menino de 16 anos, a gente bota ele lá no pedestal, mas depois, lá na frente, a gente começa a visualizar as dificuldades, as situações que a gente precisa evoluir, e aí também agora não é o momento de a gente pisar na cabeça dele, é o momento de a gente visualizar a dificuldade que ele está tendo, eu como comandante visualizo a dificuldade que ele está tendo, e estou aqui como comandante para dar todo o apoio dele, nele, não só no dia a dia, como nos jogos. E se a gente, por exemplo, tiver outras opções de jogadores de velocidade, de força, poderíamos ter até feito movimentos antes, no intervalo, por exemplo, para botar uma composição, mas isso é um crescimento também que o Ângelo vai ter que ter, porque, às vezes, na vida e na carreira, só vem elogios, só vem coisas boas, só vem um momento bacana, mas tem momentos também que a gente passa na carreira de cobrança, de dúvida, e aí a gente precisa se fortalecer, nós fortalecermos ele, e ele também se fortalecer com a personalidade, e seguir em frente, de peito aberto, forte, mas buscando essa evolução. E ele tem toda a confiança minha, do grupo, e ele vai evoluir. Dair, boa noite. Falando desse jogo especificamente, não de um jogador ou outro, queria que você listasse pontos positivos e negativos para esse empate contra o Atlético. Os pontos positivos, como eu disse, para mim foi um jogo equilibrado, em todos os aspectos, um jogo tático, um jogo de intensidade, um jogo de compactação, um jogo de transições, não foi um jogo de posse, de criação, e aí eu acho que a gente pecou aí nas transições. Eu acho que na parte final, no segundo tempo, a gente até ficou sem jogadores de característica para as transições, por isso que perdeu um pouquinho da força ofensiva, e no primeiro tempo que a gente estava bem encaixado, estava bem marcando bem, estava pressionando bem, eu acho que aí faltou, é isso que eu te falei, que é a busca da nossa evolução, que a gente tem que ter. A gente tem que encontrar esse equilíbrio entre fases defensivas e ofensivas. Eu acho que a gente encontrou, já no aspecto defensivo, na transição defensiva, na organização defensiva, na competição, na organização, e precisamos dar esse passo agora para nos tornarmos mais fortes em relação aos jogos com as outras equipes. É terminar melhor a jogada, é finalizar de uma forma melhor, então é insistir nesse processo para que a gente consiga esse equilíbrio entre as fases do jogo. Boa noite, aqui do lado. São dois placares de 0x0 consecutivos, dentro de casa. Queria que você explicasse o porquê da escolha dos três atacantes, porque a torcida tem falado muito em relação à mudança de esquema, por que você escolheu esse esquema, e como tirar também essa dependência do Lucas Lima na criação das jogadas. A impressão que a gente tem é que se o Lucas Lima não participa, a chance do Santos criar alguma coisa é quase zero, e aí ele acaba ficando sobrecarregado. Até hoje nem foi três atacantes, porque o Daniel é um meia que está jogando aberto, e no final, no segundo tempo, a gente jogou com três meias, Luan, Daniel e Lucas Lima. E eles têm que dividir essa construção. Quando você tem característica como o Daniel, como o Lucas, como o Luan, são jogadores que não vão dar profundidade ao jogo, não vão dar velocidade, não vão dar drible um para um. O que eles têm que fazer? É movimento de vir para dentro para dar amplitude dos laterais, para dar força dos laterais de amplitude, e esses caras construírem, se aproximarem e construírem. A gente tem buscado essa dinâmica, tem buscado essa aproximação desses caras, mas, pelo contrário, hoje não foram três atacantes, o atacante que tinha, é o Ângelo, que era de velocidade, que é mais de velocidade, Marcos Leonardo, e os outros dois são meias. E no segundo tempo, numa substituição, eu acho hoje, até se a gente tivesse a opção de jogadores de velocidade, e não meias abertos, nós teríamos criado mais problema no segundo tempo para o Atlético Mineiro, porque o jogo era de transição, e não era esse jogo de posse, não se caracterizou esse jogo de posse. quando se caracterizar esse jogo de posse, aí sim, aí nós, independente de ser três atacantes, ou meias que estão jogando abertos, eles precisam se aproximar para ter controle dessa posse e fazer a progressão dentro do campo. Boa noite, Adair, tudo bom? Pedro Cunha. O Santos começa o campeonato sem vitórias, nas duas primeiras rodadas, e hoje deixou o campo sendo criticado pelo torcedor. O que faz com que o torcedor possa acreditar que o Santos vai fazer um grande campeonato? O torcedor tem o direito de, no final do jogo, se manifestar da forma como se manifestou. Nós é que aqui dentro temos que trabalhar, acreditar, buscar as evoluções que a gente teve, acreditar nas que já tivemos, e dar outro passo. Nós estamos no processo, no caminho de dar esse passo, eu tenho essa certeza, eu tenho essa convicção, que a gente está no caminho de dar esse passo, de buscar essa evolução também na parte ofensiva, e aí a gente vai se tornar um time mais forte, mais equilibrado, mas a gente já está melhor, a gente já evoluiu do campeonato paulista em relação a vários fatores, e a gente precisa evoluir em outros fatores. Hoje a gente enfrentou uma grande equipe, com muitas opções, com muita pressão, com jogadores que terminam a jogada, que tem, num lance pode definir uma jogada, e o Atlético Mineiro não conseguiu também fazer toda essa criação, ter todo esse volume em relação ao Santos. um pouquinho mais de posse no segundo tempo em relação ao primeiro, mas o jogo, para mim, foi equilibrado, e a gente acredita, principalmente por esses dois jogos, de fato, os resultados não são bons, não foram bons em relação à derrota ao Grêmio, mas merecíamos uma situação diferente, porque a gente fez por merecer dentro do campo de jogo, e hoje foi um jogo equilibrado, um empate, com uma equipe que vai tirar pontos de outras equipes fora de casa também. O que cabe a nós é continuar nessa evolução para buscar a vitória dentro de casa contra o América e pontos fora de casa também, e temos essa capacidade. Professor, boa noite, Gabi Guimarães, TV Bandeirantes, queria que você falasse especificamente sobre o Lucas Pires, hoje no lugar do Felipe Jonathan, e se a tua ideia é mesmo dar sequência para ele nos próximos jogos, e qual é o tamanho da falta que o Felipe vai fazer até pelo menos o fim do ano, é o que a gente imagina. Eu nem comentei a respeito do Felipe, quando a gente conseguiu a repetição de time que o Felipe também evoluiu em relação a ele mesmo, aí teve uma lesão. O Lucas está tendo a oportunidade agora, a gente tem o Gabriel, que está chegando agora, que entrou um pouco no jogo hoje, e a gente vai avaliar, vai visualizar as características de cada um, o Lucas tende a ter uma sequência um pouco maior, até para retomar o melhor ritmo, e a gente vai visualizar na sequência, mas vai acabar usando todos os jogadores, o João também, hoje a gente está sem Felipe e Jonathan, sem João, sem Braga, sem Mendonça, sem Barbosa, sem Soteudo, são opções importantes para uma situação de agregar características à equipe. E a outra informação que eu queria passar para vocês, por exemplo, hoje no segundo tempo, um pouquinho da dificuldade que tivemos em relação à parte final, ali talvez dos 30 em diante, que a gente não conseguia ter a força ofensiva ou a transição, o Lucas estava com cãibra já no finalzinho do jogo, e o Luan provavelmente sentiu a posterior, vai visualizar, vai fazer exame para ver, então nós ficamos com praticamente no final da partida, não sei se 10 minutos, 8 ou 15 ou 12, com dois jogadores a menos. São informações que mudam o comportamento de uma equipe, mudam o estado anímico do jogo, então são essas dificuldades que agora eu tenho condições de passar para vocês, por exemplo, então, além da característica que nós tivemos que optar, por meias jogando aberto, em um jogo de transição que não é para essa situação, também no final, onde você pode ter uma força maior ofensiva com dois jogadores descontados, e eu ainda esperei, porque eu fiz os movimentos espaçadamente para justamente esperar, mas acaba dificultando ainda mais, então foi um jogo equilibrado e temos que seguir firmes e fortes. Boa noite, Dere. Hoje a gente viu, inclusive, a estreia do Luan Dias no time do Santos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a atuação dele e como você pretende usar ele no decorrer dessa temporada. Obrigado. Luan jogou na sua equipe num tripé de meio campo, fazendo uma composição com três meio campistas, é um meia, por natureza dele, ele é um meia armador, é uma função que a gente tem em alguns jogadores. conversei com ele, como faço com todos os jogadores, a respeito de uma situação de jogar aberto. Hoje era muito mais por uma urgência e uma emergência do que até por uma opção. Caso tivéssemos características diferentes, certamente teria optado por um jogador de características diferentes. Eu acho que normal, o primeiro jogo, entrando numa partida difícil dessa, sentir um pouquinho o ritmo também do jogo, faz parte dessa busca de, espero que não seja uma lesão séria, que ele possa prontamente estar à disposição nossa. Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, Adair. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Sim, temos que visualizar. Pelo relato, pode ser uma lesão muscular. E acabou ficando no campo com, não sei qual foi o momento que ele sentiu. Então, é uma dificuldade que acabou acontecendo. Certo? Certo. Boa noite. Está aí, Adair. É que a gente passa a gente mais para o problema. É que a gente passa a gente mais para o problema. É que a gente passa a gente mais para o problema. Temos que visitar